Quando toca essa as novinhas se amarra Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo De quatro tu joga, de latim tu joga De quatro, de quatro tu joga Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo De quatro tu joga Pica de quatro, pica de quatro Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo De latim tu joga, de quatro tu joga De latim tu joga Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo Bota a mão no joelho, de quatro elas jogam o cabelo